Nesse vai e vem, nesse vai e vem Que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha Deixa eu penetrar na tua onda Deixa eu me deitar na tua sala É nesse vai e vem, que é nesse vai e vem Que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha Escute essa canção, que é pra tocar no rádio No rádio do teu coração E a gente sintoniza, e a gente então se liga Nessa estação Aumente o seu volume, que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio não Aumente o seu volume, que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não E agora